E aí gente, seja bem-vindo a mais um episódio da nossa série de Stardew Valley do Zero à Perfeição 2.0 Bora, bora galera, pra mais um vídeozão brabo, já começa deixando o like no vídeo, se inscrevendo no canal pra não perder nenhum episódio dessa e das demais séries que estão passando por aí E bora que bora, acabei de ver a previsão do tempo e também, aliás, acabei de ver a previsão do tempo nada Acabei de ver os espíritos e eles estão bem tristes, mas a previsão do tempo de amanhã é sol também não importa Bom, hoje nascem os nossos últimos morangos né, como vocês podem ver bem aqui Vamos colher tudo, nós não precisaremos regar e acabei de upar pro nível 6 de cultivo hein Muito bom hein, vamos poder fazer os aspersores pro verão Mas pra fazer os aspersores a gente também tem que descer um pouquinho mais lá nas minas e conseguir acessar os ouros no andar 80 Atualmente nós estamos no andar 65, então faltam ainda 15 andares pra gente chegar lá Bom que eu não vou perder tanto tempo aqui, hoje eu já posso logo cedo assim que abrir o clint às 9 horas Já buscar a minha picareta que ficou pronta, eu acho que ficou pronta, não tenho certeza hein Poxa, espero que tenha ficado mano, se não deu ruim E aí sim a gente pode ir pra lá Ó, aqui ainda faltam alguns dias, não tem nem como saber porque estamos sem mods Galera, acabei de sair do save do expended e vim pra cá Ah meu Deus, que dificuldade, lá com centenas de mods e aqui com zero Fechou, beleza, vamos ali embaixo encher o regador, já vamos dar uma olhadinha na caverna, ver se tem algo interessante pra gente Ih, nada demais, só uma hora, deixa ali então Bom, eu tava, tive que reassistir o trecho ali do meu vídeo anterior pra lembrar se eu deixei o machado, a picareta melhorando no dia 23 ou no dia 24 Mas tinha que ser no 23 né, porque no dia 24 foi festival, provavelmente nós não conseguiríamos fazer nada em dia de festival Então lembrei aqui, deu tudo certo, só buscar hoje e tá ok Tenho 10 amores silvestres, eu acho que eu vou ficar com alguns morangos Não, não, morango não né cara Ah, não sei também Cara, vendo essas aqui, 50 Vou ficar com um pouquinho na mão aqui, ó Caso eu não usar hoje, eu vendo no fim do dia pra somar junto com o dinheirinho ali que a gente vai ganhar na madrugada Agora vai ser uma primavera não muito lucrativa não cara Comentei com vocês no último vídeo que seria interessante eu fazer um espaço maior de plantio Só que pra eu fazer um espaço maior de plantio no verão, vou precisar de dinheiro pra comprar bastante semente né E o vendedor tá aqui hoje, boa Vendedor de livros, só que não importa muito não, não tem dinheiro pra comprar, então nem vai lá me iludir Bom dia cliente, por favor Aí ó, picanetinha de aço, boa Vamos pra cá, vamos pra mina, vamos pra mina que eu quero muito hoje descer 15 andares pelo menos né 15 andares pra gente chegar nos andares de fogo, os andares que tenha ouro, os andares que tenha quartzo de fogo Porque quem não sabe também, olha aqui ó, falta apenas um quartzo de fogo pra gente completar toda a sala da caldeira e ter acesso aos carrinhos Beleza, vamos ver Cara, vou deixar isso daqui por enquanto E a gente vai a partir do meio a cinco que é o último andar que a gente explorou Agora ao menos vai quebrar hitkill essas pedras Então a gente vai ter que agora contar apenas com a sorte que os espíritos não estão nos fornecendo né O que que eu vou fazer galera, vou dar uma aceleradinha aqui Assim que eu chegar ali no andar 70, a gente já volta a conversar Beleza galera, andar 70, shilling master, uh, muito bom como se usasse né Mas por enquanto a gente não usa não, a gente vai usar mais lá na ilha E agora vamos esvaziar o inventário aqui Encher energia também, vamos lá Mais dez a gente chega a partir dos andares de fogo e começa a ficar boa coisa E aí Opa, mais um marco importante Aqui galera, 75, mais 5 A gente começa a pegar os minérios de ouro Já finalmente, glória Pelo menos hoje a gente já subiu o nível 6 de cultivo Então amanhã a gente já tem receitas Novas, receitas essas que a gente vai usar Para fazer as persur Na verdade a gente vai até o nível 7 hoje, que subimos dois níveis Muito bom Aí conseguimos, andar 80 finalmente Botinha melhor, botinha de salamandra Vamos já equipar, vamos equipar para ficar um pouquinho mais forte Mais 3 e mais 3 Desvazíamos o inventário, agora finalmente conseguimos galera Marca o importante aqui para a série E agora o seguinte mano Quando andar 80 a gente desce aqui para o 81 Daquela verificada né Como não tem nenhum ouro e já tem uma escada A gente desce Caso contrário sairia daqui E entraria de novo no andar 81 De novo aqui ó Vamos ver se tem coisa boa para cá Nada de bom Nada de bom Então a gente pode simplesmente sair fora da mina E ficar formando apenas o andar 81 Daqui a pouco aparece um quarto de fogo né Vamos torcer para que hoje aconteça isso Mas se não acontecer hoje Tem vários dias aí pela frente Que a gente pode vir formar e conseguir Aí ó, agora já veio o ouro E é isso que eu vou ficar fazendo agora tá galera Até o final do dia Talvez eu deixe alguns trechos aí para vocês verem Talvez sim, talvez não Vou ver como é que vai ficar na edição Isso não vai ficar muito longo Então falo com vocês até que a pouco Boa, olha aí galera Conseguimos Último item, maravilha Então nós não vamos muito tarde aqui na mina Hoje não Porque eu quero passar no centro comunitário E já reformar os carrinhos hoje Boa Vou ficar aqui até meia noite Daí a gente arruma a mochila Vai lá no centro comunitário Entrega esse quarto de fogo que eu peguei agora E depois vai para casa Ah, boa mano Coisa boa Se a gente achar mais um Dá até para doar no museu amanhã Beleza, deu por hoje galera Foi bom demais Mano, conseguimos os principais objetivos Então vamos fazer o seguinte Pegar os nossos materiais de volta Fechou, bora voltar lá Primeiramente como eu disse Vamos no centro comunitário Entregar esse último item Aí a partir de amanhã A gente já tem acesso aos carrinhos Perfeito, conjunto concluído Ah, primeira sala reformada galera Coisa boa hein Tá lá Perfeito galera Vamos para casa então Arrumar o inventário Deixar umas barrinhas de ouro derretendo na madrugada E amanhã a gente continua Tá lá galera Cultiva o nível 6 Cultiva o nível 7 E é uma mineração também Boa Mineração nível 6 Um pouquinho mais de 12k de lucros Ah, vai dar para comprar uma boa quantidade de semente no verão Dia já galera Deixa o likezão no vídeo Se inscreve no canal Ativa as notificações para não perder nenhum vídeo E vamos lá Dia 26 Nada de plantação pronta Nada por enquanto Ok Fechou o termão de regar tudo Acho que dia 28 vai ficar pronto essas coisas ali né Eu espero que fique Porque senão a gente vai ter desperdiçado Perdido tempo E investimento né E nada mais Vamos tirar isso aqui Para aumentar o spawn de mais frutas Encheu o nosso regador E partiu Ai cara Esqueci de olhar a previsão do tempo Poxa vida Vamos lá em casa olhar E hoje é sexta mano Dia de mercadora na cidade A gente ia dar uma passadinha lá na casa dela também Perito de muito mal humoroso de novo E amanhã vai dar sol Coisa hein Fazia dias que eu não passava aqui para coletar esses ovos Já tinha seis no chão E mano Preciso fazer máquinas de maionese né Se a gente conseguir cristal da terra Já vamos providenciar essas paradas aí Deixa eu ver se eu tenho alguma coisa aqui Não Pior que não Mas de qualquer forma Cara Vou deixar um baúzinho branco aqui ó E esse baú branco Eu vou colocar os ovos dentro Como é fim da situação galera Eu vou dar uma limpadinha aqui nos meus baús Pegando algumas joias para vender Porque logo logo a gente vai precisar de muita grana né Já falei isso várias vezes Eu estou bem preocupado cara Com o verão A gente vai precisar comprar bastante mirtilo Cada mirtilo é 80 Não é no próximo vídeo ainda Mas o próximo vídeo É quando a gente vai Meio que Definir né A quantidade de plantações Que nós vamos fazer Então vamos deixar tudo bem preparadinho Para não termos problemas Agora vamos descer na mercadora Já vou dando uma limpadinha do caminho Que eu encontrar aqui para baixo Nossa e olha isso gente No dia 26 E é recém o primeiro livro perdido Que eu encontrei Caraca E a mercadora tem o que? Nada de bom mano Que porcaria Bom galera Pensei em voltar para as minas hoje Mas não vou fazer diferente Eu vou dar mais uma limpadinha Aqui pela minha fazenda Para a gente ir se preparando Para o layout Da próxima estação Eu falei que eu ia plantar mais de lugar É aqui né O primeiro E eu vou ter que achar Um outro lugar por aqui ó Que seja de terra Acho que essa região aqui é uma boa E é o que tem também né Aí a gente prepara os aspersores Esquantalhos E deixar regadinho aqui Pelo menos não vai Se tiver aspersor A gente não vai gastar tempo Regando né Um outro lugar por aqui ó Bom, gastei toda a minha energia Já dei uma boa limpadinha aqui pra baixo Tudo isso aqui eu posso tirar porque eu não quero deixar nada crescendo Aqui nessa parte verde E cara, por enquanto é isso Pá, já começou a produzir semente de abobrinha de verão agora hein galera Estamos chegando no verão mesmo E cara, só queria vir aqui pra dar uma estreadinha nos nossos carrinhos né Podemos ir direto pras minas Podemos ir direto pra cidade Aí, coisa boa hein E eu vim aqui apenas pra me despedir de vocês Muito obrigado a todos que ficaram comigo até o final desse episódio Espero que vocês tenham gostado Se gostaram deixa o like, se inscreve Ativa as notificações pra não perder nenhum vídeo Lembre-se também de entrar na nossa comunidade do Discord Caso tu tenha mais de 13 anos E também se puder e tiver condições Torne-se membro do canal Temos membros a partir de 2 reais E você me ajuda muito com isso Da minha parte é isso Vejo vocês no próximo episódio E falou!